Citou top 5 filmes pra ver na sexta-feira 13, começando pelo 5º lugar com Um Farol de 2019, dirigido pelo diretor Robert Eggers, responsável por fazer A Bruxa, filme que cabe em uma missão honrosa apesar de não estar no nosso top 5. Estrelado por William Defoe e Robert Pattinson, o terror psicológico conta a história de dois faroleiros numa ilha isolada no século XIX. Conforme o tempo passa, a convivência e o isolamento os levam à loucura. O terror aborda a temática do desejo reprimido e da paranoia, disponível no Prime Video. Seguindo em 4º lugar temos Midsommar, também de 2019. O filme conta a história de um grupo de amigos que decide viajar para um telarejo sueco meio isolado. A trama te guia por uma crescente de tensão e o que era pressão retira tranquilo acaba se tornando um pesadelo. O motivo desse filme estar na lista é o fato de se passar majoritariamente durante o dia, disponível no MGM Plus. Em 3º lugar a gente vai jogar no time dos clássicos, um exorcista de 73. O longa é considerado um dos maiores clássicos de todos os tempos e tem muitas cenas marcantes que eu não vou falar aqui para não estragar a experiência de vocês. A trama começa com uma mãe desesperada com os comportamentos perturbadores da sua filha de 12 anos. O que ela faz para resolver isso? Chama dois padres para fazer um exorcismo. O filme você encontra no Max. Em 2º lugar a gente vai com A Hora do Pesadelo de 1984. O filme é um clássico responsável por apresentar Fred Kruger, o assassino com luvas de lâminas que mata adolescentes em seus sonhos. O aspecto mais importante do filme é que seu adolescente morre no sonho e consequentemente morre na vida real. Como o filme tinha um orçamento muito baixo, ele teve que usar truques, efeitos práticos e inovadores para a época, bem criativos mesmo. O clássico está disponível no Max. Para fechar com chave de ouro, vamos de sexta-feira a 13, parte 2, de 1981. Apesar de não ser o primeiro filme da série, foi nesse que o Jason foi consolidado como antagonista. O segundo filme narra a história de um grupo de adolescentes que se ronem em um acampamento em volta de um lago, sob tutela do conselheiro Paul. Paul relata a história de um adolescente que anos atrás morreu no lago. E como vingança, sua mãe começou a matar os outros conselheiros da época. Ninguém leva essa história a sério até que as coisas começam a ficar bem estranhas. Foi o nível em versão paga na Apple TV, Prime Video e Google Play. E aí, gostou da lista? Qual o filme que você sente falta? Comenta aí e até a próxima!